Música Na semana passada o Record Rural mostrou a produção de pimenta no Triângulo Mineiro e hoje você vai conhecer a propriedade do seu Nicanor. Ele cultiva pimenta e mantém também no local um apiário. O curioso é que ele resolveu unir os produtos das duas atividades e criou um produto bem diferente, mel com pimenta. A novidade já deve estar no mercado, mas antes disso, a repórter Daniele Escher foi conhecer o seu Nicanor. Música Dez anos de idade e Isabela já fala com propriedade sobre a criação de abelhas sem ferrão. Estamos diante de uma aprendiz de produtora rural, com curso sobre o assunto e tudo. Por enquanto, a estudante mantém quatro caixinhas de colmeias no quintal de casa e faz questão de lembrar. Ainda está em fase de testes. Eu quero aprender mais coisas para ir começar a vender, ver questão de preço, essas coisas. Por enquanto, é só um experimento. O experimento, monitorado pelo pai, já deu resultados. Uma colheita com cerca de 600 gramas de mel. Daqui três meses, tem mais. A produção mesmo, para você saber qual é o enxame produtivo ou não, vai ser agora na primavera. A partir de setembro, que ele começa com a escala já pensando em venda. Alguns metros de casa, é o próprio Nicanor quem mantém apiários, que ajudam no sustento da família. Trinta caixas de colmeias de abelhas com ferrão. Neste período de entre safra, cada uma delas dá 25 quilos de mel. Esse mesmo quilo vendido sai a 15 reais com 50% de lucro. O produtor vive com a esposa e as três filhas em um sítio de 15 hectares, no município de Terenos. O primeiro investimento foi no bicho da seda. Não deu certo. Fátima teve a ideia de plantar pimenta. Buscou uma qualidade difícil de ser encontrada por aqui. A cumari, típica do Pará. Hoje, são 300 pés que chegam a render, no período de safra, 20 quilos por semana. Durante o frio, a produção cai pela metade. Mas o preço de venda é bom. A gente consegue entregar ela, nesse período de inter-safra, até a 14 reais o quilo. Só que também a gente já agrega um outro valor. A gente destala ela. Por isso que fica um preço maior. Desses 14 reais, dá para tirar quanto de lucro? Eu acho que dá para tirar os 50%, porque a gente vai, tem que entregar na cidade. Eles não vêm buscar essa produção aqui. Então, dá para tirar os 50% de lucro nele. O combate às pragas da pimenta é feito com métodos naturais. O casal só produz alimentos orgânicos. Em julho, a expectativa é de colher 4 mil quilos de melão desta área. Um mercado em Cidrolândia já se interessou pelo produto. Nicanor e Fátima fazem parte de um programa chamado Território da Reforma. Com 550 agricultores de Mato Grosso do Sul, entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural oferecem assistência técnica e captam clientes para os produtores. Nós temos um agente de comercialização que trabalha diariamente na divulgação desse produto. Então, ela levanta a demanda que tem em cada um dos 11 municípios que fazem parte do território da reforma. E com base nessa demanda, ela leva até as prefeituras, as escolas que são hoje, por lei, elas devem comprar até 30% da sua merenda escolar na agricultura familiar. Nós fechamos agora também uma parceria com a Seprotura, onde nós vamos estar disseminando um pouco mais dessa produção. O SEAS é um grande parceiro nosso. O casal de Terenos é apontado como exemplo de sucesso no programa e aposta em uma mistura inusitada para se destacar ainda mais. A plantação de pimenta da Fátima e o mel produzido pelas abelhas do Nicanor acabaram se juntando, vieram parar no mesmo pote. Um tipo de molho agridoce, um experimento iniciado no ano passado. Essa é a grande aposta da família para o lançamento de um produto diferenciado no mercado. O lançamento nacional foi feito agora no Congresso Nacional de Apicultura, lá em Cuiabá. e foi colocado lá o lançamento no estande da Federação Sumatogrossense de Apicultura. E foi levado para divulgar o produto, né? E foi levado poucas unidades. Em cinco minutos, esgotou as unidades. A pimenta produzida aqui é ardida, numa escala que vai de 0 a 10, número 8. E essa conserva que foi feita é em homenagem à Copa do Mundo, né? Mel com pimenta verde e amarela. Eu vou experimentar um pouquinho para ver se realmente o ardido da pimenta com o mel dá certo. É bem gostoso. Tem um ardidinho no fim, mas junto com o mel dá a medida certa. Nesse caso, um pouquinho de queijo. A partir de julho, o produto começa a ser comercializado no mercado. E a família espera que um culinarista famoso faça uma receita à base de mel com pimenta. Graças a Deus, todos os sonhos que eu tive até hoje, junto com o Fátima, a gente conseguiu realizar. E esse aqui é mais um sonho que nós tivemos e, graças a Deus, está aí. Música 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 Música